Hoje eu vou estar mostrando as duas tropas novas da atualização, ou mini atualização no All Star Star Redefense E eu completamente odeio o Fruit, e vamos ver tudo de novo, é nóis, deixa o likezão Meu Deus, saiu essa atualização dentro do All Star Star Redefense, na qual a gente esperava que fosse o big update galera, não é mesmo? Bom, pelo menos foi o que o Fruit disse semana passada, não foi? E aí, chegou hoje, ontem, e aí? Cadê a big atualização? O Fruit já chega e fala, hoje não teremos big atualização, vamos apenas adicionar um material E a comunidade já ó, bum, calabouço, poço, fundo, galáxia, pra baixo galera, mano Inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes o All Star Star Redefense fez isso com a gente, o Fruit fez isso com a gente Próxima atualização é a big update, hype próxima atualização, hype nessa atualização, chega no dia, cadê? Cadê o hype? Cadê coisas novas? Cadê a atualização? Pois é galera, planejamento deles são terríveis, é terrível o planejamento deles De todas as formas, eles nunca fazem o que falam, nunca, 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 nunca galera É tipo bizarro, bizarro mesmo A única coisa que foi mesmo, mano, Mundo 2 foi o hype, foi o último hype galera De verdade, o último hype que teve, realmente, e que foi hype que ele disse antes e depois foi E que foi realmente um big update, foi o Mundo 2 Depois disso galera, mais nada, mais nada, não me recordo de nada, 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 nada mesmo Que tenha hypado tanto quanto o Mundo 2 dentro do All Star Star Redefense, né? Mas enfim, tirei isso que estava dentro de mim, beleza? Que eu não aguentava mais Eu disse tudo para vocês galera, porque não dá, não dá cara Fruit desenganou de novo Mano, All Star está indo de mal a pior Anima de Ventures aí com tudo, tá ligado? A atualização certinha, é isso que a gente quer cara E o pior é que eles demoram um tanto galera Mas não colocam nada na hora da atualização cara Ele fala, mano, update próxima semana, atrasse na atualização Mas enfim né Vamos ver aqui cara, é porque eu acho que veio algum hatch novo Não, não veio hatch novo não, estava bugado, acho que na hora Mas galera, deixa o likezão aí, beleza? Vamos continuar aqui o vídeo, estou na conta aqui do inscrito Que nem a minha conta lá do Roblox foi de ban Volta hoje à noite, mais 8, 9 horas Para a atualização né, do Anime Fighters Então vamos estar esperando essa atualização aí Que acredito eu que vai ser maravilhosa de supimpa Beleza família? Vamos lá, vamos com tudo E cara, hoje a gente vai estar abrindo aí mano O Egg de 60% né É o... Mano, isso aqui é outra parte galera Como assim um Egg de 60%? Cara, libera tudo mano O evento já acabou meu parceiro De verdade galera, eu acho que isso aí só está servindo Para falar que teve atualização para o pessoal estar entrando, beleza? É, segunda semana que eles fazem isso cara, de atualização Vamos liberar um Egg para falar que teve um personagem novo Ou para acalmar a comunidade mano Dá até uma coceira aqui, tá ligado? Na bunda mano Que não é possível Então vamos lá fazer essa parada aí galera Vamos fazer essa parada aí Cadê o Egg de 60%? Pô mano, é só botar um 6 aqui né Chicão, é aqui galera, é isso Tony Isso aqui é o novo... O novo... O novo elemento né mano Fiquei aqui pensando na palavra Eu tinha esquecido Eu tive que virar aqui o professor Xavier Para tentar lembrar galera Enfim, a gente pode estar evoluindo aí O famoso Tony A gente tem aqui mano A zebra Opa E deu zebra Essa atualização realmente deu zebra Cara Enfim, vamos lá Vamos ver aqui O personagem é esse Eu não conheço Megun Run Isso aqui eu acho que era para ser tradução né Mas beleza É um personagem muito bacana Bom, vamos tá colocando aqui o Turututut, caraca, escrito aqui Tá no Farmas aí, tá no Farmas, queridão Eu também preciso tá farmando, pronto, tá aqui com o personagem Galera, e olha, também veio uma coisa nova Que foi esse eventozinho Aqui, tá, o evento que tem o Poeira, é literalmente a poeira Galera, enfim, a gente precisa tá matando 15 mil personagens 15 mil, galera, vai no Infinityzinho E aí umas 10 partidas 15 partidas tu completa isso aí Nem sei se é bom fazer isso aqui no Infinity, se é o mais rápido Eu acho que é, né, o Infinity normal Que assim tu mata mais personagens, ou não Bom, eu não sei, não faço a menor ideia Bom, vamos tá colocando aqui Supostamente essa unidade Que é, ui, ele tem um Piros, eu preciso tá coletando Esse personagem, cara Pronto, agora vamos tá aqui, mano, utilizando O personagem no Infinity Vamos lá no Infinity Aleatório Mano, teve task de dano, eita prela Eu não tinha visto isso aqui não, cara Pô, mano Ficou bonitinho, cara Pô, galera Ficou bonito isso aqui, cara Tá perfeito Batei a velã na minha conta Caraca, mano Era pra ter feito também, né Tava aquele negócio terrível Pô, mano Ficou bonito Nossa, tá muito bonito isso aqui, galera Acho que tem um espinho aqui pra gente tá girando também No inscrito XP, tamo junto aí, ó O guy Caraca, mano Agora que eu vi isso aqui mudou também Isso aqui também tá na hora, né Isso aqui já é a próxima, galera Isso aqui já pode, pô Mano, a tarefa é desse tamanho O negócio de orbe é desse tamanho, tá ligado Isso aqui pode tá aumentando A gente só fica vendo dois em dois Já tem orbe pra caraca aqui, mano Pra ver Isso aqui mudou também, não, né Inventário mudou Pô, tinha que ter mudado tudo, né, galera Botar tudo assim também É, agora tem que mudar tudo Pelo amor de Deus Não pode ficar tudo assim Deixa eu ver agora invocar Se mudou alguma coisa, não Ah, mano Isso Avatar mudou alguma coisa Configuração mudou Não Só mudou isso aqui A tarefa Nossa, nem tinha visto Ficou bonito Bom, então vamos lá, galera Vamos desolvar aqui, mano O personagem Pronto, tá aqui Vamos tacar esse cara aqui Eita, brilho Mas o negócio vai demorar Beleza Opa, tem que tá com skill Tá com skill Agora é esperar Esse boneco chegar até ali Acho que o dele vai para baixo É assim mesmo, galera? Negócio estranho Acho que deve tá bugado, né Pronto, agora sim Mudou o ataque dele Aí, mano Agora ficou da hora Agora ficou bonito Vamos ver o próximo ataque dele Explosivo O dano alto Caraca, moleque Que isso? Pô, esse aqui é apelão, hein Olha o danão dele Esse aqui ficou da hora já, pô Esse aqui ficou da hora Gostei Ficou interessante o ataque Enfim, galera Chego aqui com o ataque de 6 segundos Alcance 80 E literalmente é Mais um F, né Na verdade, pra quem tá começando Vai ser uma tropa assim Até que interessante, né Só que eu acho que ao decorrer do evento Quem começou no All-Star Tower Defense Com certeza absoluta Já não tá precisando mais disso aqui Da época do evento Porque, mano O evento já tem dois meses Eu acho, um mês Sei lá Com certeza quem tava precisando Já não precisa mais E quem entrou de novo Não fez o evento Beleza? Então, é Algo meio estranho, né Digamos assim Talvez esse personagem Sirva pra uma evolução no futuro Ou algo desse tipo A gente não sabe, né, galera Tem que tá esperando realmente Pra ver como que vai ser Mas é uma carta bem F Pro Fruit, né Com certeza É, o All-Star tá indo de maior pior, mano Eu não sei se eles acharam Que não ia ter outro Tower Defense Para bater de frente com eles E eles achavam que já estavam ricos E agora, né Pararam literalmente com tudo Mas, enfim, cara Esse é o All-Star Tower Defense Triste, né Triste demais Curti não Péssimo Terrível Pô, eu nunca joguei embaixo de FX, galera Agora que eu botei aqui pra ver Caraca, mano Tira todas essas texturas Pô, achei o mapa assim Mais bonito do que aquele Negócio pontiagudo Sei de quadradinhos, cara Eu achei mais bonito assim, né Só que o problema é que Não vai dar pra ver os negócios Do personagem mais bonito Esse é o problema Mas o mapa eu preferi Muito mais assim Do que do outro jeito, hein Fala a verdade pra vocês Ó Olha, posso até girar Na minha conta também, galera GG, mano GG Ah, veio o Gold Cara, eu não tinha percebido Olha aqui, galera Aqui na minha conta, né Eu não tinha a testes de dano toda Então vocês podem estar vendo aqui Deixa eu pegar esse aqui Pegar esse aqui Aí aqui, ó Tem aqui 11k, né É o máximo Bom Pronto Meu Deus Pega esse aqui também Caraca, mano Deu até vontade de ficar clicando Nessa parte aqui Ficou muito bonito Gostei bastante Mas olha No evento, galera Eu só peguei esse aqui O primeiro Até agora Beleza, nada de tão importante A gente ainda tem que estar Pegando os outros aqui Mas chegar até 15k de morte Não vai ser algo tão fácil, né Mas eu vou tentar chegar Até lá e trazer algum vídeo pra vocês Belezinha? Então, galera Basicamente o vídeo Não teve muita coisa Até porque, mano A atualização do All-Star Story Foi bem de F Completamente, na verdade Bom, aqui na week Já até tem o personagem Já, o S-Lator Da fanquia Toaru Beleza? Nunca ouvi falar desse aqui, galera Mas o total custo de 22k Não acredito que seja Algo tão interessante assim Vamos ver aqui o DPS 75k de dano DPS 13.000 5.7 de Attack Speed Nada de tão curioso nele Ou de importante Digamos assim Deixa eu ver que comunidade Tá achando História, meta Se apenas Caramba, isso é bom Pra iniciante Sim, como iniciante Vai ter um ovo de 60% Mas ele é batido vento Ele está apenas atrasado Quem pagou 800 showbooks Só pra mostrar Uma unidade de Dog Warrior Hey, love Rico É melhor torná-lo Um sexta estrela despertado Verdade Ou não será um desperdício Momento rajada Primeiro BR Vai Ah, galera Completamente triste Só pra quem é iniciante Mas como o cara disse Que vai estar pegando Um personagem de ovo Tá ligado A não ser pela trade Mas eu não vejo Até porque eu acho Que o pessoal nem vai saber Que esse personagem existe E também não vai correr atrás Porque sei lá Você pega um Uryu Pega um Todoroki ali Pega um Janus E você completa o story Do primeiro mundo Bem easy Beleza? Então mais um F aí Pro All-Star Star Wars Defense A culpa é totalmente dele, galera Terrível Terrível Acabou com o All-Star Star Wars Defense Mas é isso aí, galera Tamo junto Obrigado todo mundo que faz Por um vídeo Espero que tenham gostado Deixa seu like Comenta, compartilha Nois, valeu E falou Até o próximo vídeo Tamo junto Ah, o Deus Perfeito Transcrição e Legendas por Querida Criança